Fabletti, você sabia que muitos montadores de drywall chamam o parafuso que fixa a chapa de GN25 e eles nem sabem porquê? Eu também não. Por causa que GN25 vem de Gibson do Nordeste, a primeira empresa de drywall no Brasil desde 1970. Mais velho do que eu. Ou muito mais velho. Sabe qual é o vídeo de hoje? Desconfio. Então, é sobre a chapa Aquabord, lançamento da Gibson para áreas semi-expostas. Roda a vinheta aí, bora. Então, roda a vinheta. Fala, amigo montador. Tudo bem? Nós estamos aqui no Papo de Montador com os Fábios. Correia. E o Fabletti. Ah, onde está Fiore? Fiore. Onde está Fiore? Onde está Fiore? Está por aí, está por aí, está por aí. Volta aí, mano. Volta aí, volta. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento da Gibson. e já é um lançamento um pouquinho de tempo, mas muitos ainda não conhecem, que é a chapa Aquabord. Chapa legal, não é? Aquabord. Sensacional. Sensacional ela, né? Diz aí umas características positivas dessa chapa. Ó, legal. Essa chapa aqui é uma chapa para ser usada em áreas semi-expostas. Então, para forros, para fechamentos, para alguns tipos de paredes, né? Mas que sejam de áreas semi-expostas é o indicado usar esse tipo de chapa. Semi-expostas? Semi-expostas. Então, é uma área que não está diretamente exposta a intempéries. Então, não vai pegar sol, o V, vai pegar chuva. Então, ela é uma área semi-exposta. Ela tem algum tipo de proteção nessa área. Ela está recuada ali da fachada. Ela está recuada, então, da fachada. Entendi. É interessante dessa chapa aqui, algumas características dela. Ela tem, é uma chapa mais densa, ela tem 10.7 kg por metro quadrado. Ela não tem o papel cartão que normalmente a chapa de drywall tem. Ela tem um véu de vidro. Entendi. Tá certo? E ela tem também uma quantidade grande de fibras nela, o que garante nela uma maior estabilidade. Então, é uma chapa super robusta e totalmente indicada para áreas semi-expostas. E áreas também que tem uma umidade maior do que normalmente tem. Vou colocar um exemplo assim para você. A chapa RU, sabe quanto que ela absorve de umidade? 5% em média, né? E essa chapa aqui, sabe quanto ela vai absorver? 3%. Então, ela é mais resistente em áreas úmidas. Por isso que ela é super indicada para essas áreas semi-expostas. Entendi. Então, a RU está por fora. A RU não vai atender isso aqui, né? Não vai atender a demanda. Não vai atender o lugar dela lá, mas essa aqui vai ser um plus em áreas semi-expostas. Entendi. Certo? E aí tem alguns materiais aqui, né? Que ela usa também, que são da linha que foi lançada. Fala aí para a gente. Parafuso TB25. Legal. Só que não é um TB25 comum que você pode estar acostumado a utilizar, que é esse aqui, ó. Tem esse pretinho que é o fosfatizado, né? Fosfatizado. Esse aqui, ele tem um banho especial porque ele vai sofrer, ele vai resistir mais aos intempéries. Mais ou menos 750 horas. Então, o parafuso mais resistente. Então, tem na versão dele 25 ou tem na versão dele 45, certo? Para áreas que a estrutura estiver mais longe da chapa. Então, você pode usar esse parafuso maior. Beleza. Fora isso, o que tem junto aí? Ah, eu uso qualquer perfil? Não, não pode usar nenhum perfil. Vai seguir, então, sempre o que tiver no projeto, né? Se tiver alguma área semi-exposta que tenha alguma carga de vento, aí o calculista vai nos dizer qual o tipo de perfil. Se perfil de drywall ou perfil de steel, né? Ele que vai indicar para a gente. Outras áreas que tem aqui para a parte de acabamento já, né? É a fita telada. Então, nós temos a fita telada. Essa fita telada, nós temos uma fita de 10 ou 100 milímetros. E a fita de 15 milímetros, ó. Ela é mais grossa, tá vendo? Em qual situação eu uso a de 10 ou a de 15? Por que essa diferença? Ah, sabe o que é uma coisa legal de a gente falar para o pessoal? Que essa chapa aqui, ela tem rebaixo. Tem rebaixo também? Tem rebaixo. Então, na lateral dela aqui, tem até uma chapa grandona aqui. Ela vem no tamanho de 1,20 por 2,40. E no lado aí tem rebaixo, não tem? Tem o rebaixo aqui. Vai facilitar o acabamento na junta. Com certeza. Então, ó. Essa fita de 10 é para ser usada na junta de rebaixo. Então, quando a gente tiver um rebaixo com uma chapa e outra, aí nós vamos usar a fita de 10. Rebaixo com rebaixo. Isso. Fita de 10. E a fita de 15? Junta de topo. Junta de topo. Então, toda junta de topo você vai usar a fita de 15. Certo? Beleza. Com qual massa? Investimento externo da Gibson. Investimento externo da Gibson, que você já viu em alguns vídeos da gente demonstrando. Ela vai tanto na chapa com a board. Ó, tem até um modelo aqui, né? Pega aí para a galera vir aí, ó. Força. Ó, força lá. Olha lá como que fica legal, hein? Um raio-x do processo a ser seguido. Um raio-x do processo aqui em um tratamento de juntas de rebaixo, ó lá. Bacana. Massa, fita massa. Massa. Uma de mão de skin. E depois a outra de cobertura e depois entra uma tinta elastomérica aí. Essa massa especial você já viu em alguns vídeos dela também. Certo? Por que tem que ser uma tinta elastomérica? Porque todo material trabalha, né? Então se você não colocar uma tinta elastomérica aqui, o que vai acontecer? Ela pode virar fissurada. Então por isso que é importante que você use materiais que falem junto com a nossa massa de revestimento. Certo? E aí tem algumas linhas aqui também de perfis de PVC para usar essa chapa. Então você tem aqui um perfil pingadeira. Para que ele serve essa pingadeira? Então ela vai geralmente no final do fechamento, onde a chapa vai encostar aqui e não ter nenhum tipo de, se tiver algum caminho da água, vai deixar para fora da estrutura. Certo? Então a pingadeira está aqui. Outro é o perfil de início. Esse aqui indicado para usar se tem alguma abertura na parede. A chapa vai encaixar daqui, né? E aí dá o tratamento aqui. A massa vai cobrir ele. Ele já vai encaixar direitinho. Essa chapa tem 12,5mm. Tem o perfil de dilatação. Esse perfil aqui é 10, hein pessoal? Quanto tempo a gente queria um perfil desse aí no mercado? Olha que bacana, ó. Perfil desse aqui por quê? Porque você vai colocar entre uma chapa e outra. Olha aí para o pessoal ver. A gente vai dar o acabamento e depois vai soltar uma fita que tem aqui, né? Que aí você solta ela e o acabamento fica lisinho assim, não fica sujo. Lembra de que essa fita só sai... Depois do acabamento. Terminou o acabamento com a massa, você destacar ela. Aí você vai puxar ela para poder fazer, ficar o friso lá dentro do seu... Senão vai ficar tudo lambuzado aqui. Você vai ter maior retorbalho à toa. E aí a última que tem é a cantoneira de plástico, né? Que ela é colada também. E ela tem, parecido com a nossa 2323, ela tem esse canto arredondado aqui para impacto, né? Então se você tem alguma abertura que pode ser alguma passagem, você pode usar essa fita porque na hora que encostar não vai ter nenhum dano na sua parede. Bem robusto aqui, né? Bem robusto, né? Está vendo? Toda ela aqui colocadinha. Certo? Então são produtos que vieram junto com esse tipo de material para a gente dar uma olhada e usar ele em áreas semi-cobertas. Então você tem exemplos, parede de varanda, é uma área semi-exposta, né? Outra, beiral, quem mais? Beiral lá que tem uma cobertura em cima. Tem o beiral, né? Tem lá e termina o telhado e tem o beiral, pode ser feito com ela. Certo. Outra, fala aí. Forro de piscina coberta? Forro de piscina coberta. Então uma chapa que pode ser usada nesse tipo de ambiente. Ah, tem aquelas áreas que se chamam de pilotis ou marquise, né? Pilotis, na varanda. Aí você pode colocar lá também. Fechamentos verticais na varanda, algum fechamento de shaft. Então é uma chapa super robusta. Para nós terminar aqui, vamos cortar uma para você ver como é que corta? Exatamente, a dúvida que eu tinha. É difícil para cortar essa chapa. Vou colocar aqui. O Fablet vai fazer o corte para a gente. Está aqui o estilete, está aqui a régua. Agora é a hora da verdade, hein, turma? Vamos ver como é que corta essa chapa aí. Mostra aí as dificuldades. Então a ferramenta aí que você vai usar agora... Estilete, hein? Então lá, estilete. Dizem que sim, hein? Passou aqui. Vai passar mais uma só, porque ela é um pouco mais firme. Beleza. Quanto mais você passar o estilete, melhor vai ficar o seu corte. Mas vamos lá. Passou umas três vezes para mostrar que é facinho. Passou de um lado, cortar sempre pela face. Dobra ela aí para ver a dificuldade. Apoiar ela. Apoiar ela aqui. Aqui, olha que coisa legal aqui agora. Eu queria mostrar isso para vocês. Quando eu abro ela aqui, olha a quantidade de fibra que ela tem. Consegue ver aí? Então essas fibras vão garantir uma baita estabilidade para essa chapa. E nessas áreas úmidas aí, não vai ter nenhum tipo de problema de abaular o forro ou desalinhar ele. Está certo? É uma característica fantástica e robusta dessa chapa aqui. Gostou ou não? Show, sensacional. Você já tinha conhecido essa chapa? Já viu ela? Se não viu, põe nos comentários aí. Se viu, deixa o joinha. Na nossa redistribuição já tem. Está certo? Se não tiver, cobra lá. Se não tiver, já cobra o cara. Tem que ligar lá, já cobra lá. Ele tem que comprar logo isso aí para colocar na loja e atender você. E é o conjunto, não é só a chapa. Não vai só a chapa. Tem que trazer tudo direitinho para você usar. Prefis, parafuso. É isso aí. É garantia Gibson para você. Beleza? Fechou. Se gostou, dá um joinha. Compartilha o conhecimento com os amigos. O que mais? O que mais? O grupo aí. Ativa as notificações. Muito importante. Muito importante para você conhecer esse e outros vídeos também. Beleza? Então, recado dado? Com força. Então, beleza. Pessoal, forte abraço e até mais. Até a próxima.